Divino Rufino que está ao vivo no Balanço Geral, um homem foi preso suspeito de pedofilia e quem vai trazer mais detalhes é o Divino Rufino. Conta pra gente aí, Divino. Luares, operação da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, operação de combate à exploração sexual infantil e também de combate ao estímulo, a automutilação. A gente está falando de adultos, Luares, que se escondem aí no submundo da internet, ficam armazenando, compartilhando vídeos de sexo de adultos com crianças e adolescentes e adultos que também estimulam esses jovens a praticarem a automutilação. A Polícia Civil foi cumprir hoje em Rio Verde um mandado de busca e apreensão na casa de um jovem de apenas 18 anos, um jovem que ainda mora com os pais. E aí encontrou no computador desse jovem vídeos de sexo explícito envolvendo crianças, vídeos, no mínimo, asquerosos. Nós vamos conversar com a delegada Marcelo Orsay, que vai trazer mais detalhes pra gente. Doutora, os pais desse jovem de 18 anos nem imaginavam que o filho tinha esse tipo de conteúdo no computador. Boa tarde, boa tarde, Luares. Mas, normalmente, os pais não desconfiam, né? Porque é tudo feito pela internet, tudo ali escondido por trás de uma tela de computador. A situação normalmente é escondida mesmo, ou numa tela de celular, que é muito mais portátil, né? Fácil de esconder. Nesse caso, é uma operação que a gente já está na terceira fase dela aqui, na Delegacia de Crimes Cibernéticos. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na sexta-feira, sendo em Goiânia, Aparecida, Badia e Mineiros. E hoje, um na cidade de Rio Verde, que foi o que culminou na prisão em flagrante, porque o alvo ele tinha, no momento da busca e apreensão, armazenado ali no seu aparelho imagem de exploração sexual infantil. O que a gente traz de diferente agora nessa fase da operação é que, além da exploração sexual infantil juvenil, que esses alvos também mantinham, dois deles, um de sexta-feira na cidade de Goiânia e um hoje na cidade de Rio Verde, eles participavam de um grupo em que ali as crianças, tinham crianças também, abaixo de 12 anos, crianças e adolescentes eram obrigadas a praticar automutilação e sacrifício de animais sob ameaças e ou então se valendo de tarefas. É importante fazer um alerta para os pais, doutora, porque tem muitos jovens que entram em plataformas para jogar online, mas nessas plataformas ele tem acesso a um chat, a conversa com outros adultos e é geralmente através dessas plataformas que são feitos esses desafios de automutilação ou são pedidas fotos das crianças, dos adolescentes nus. Sim, então o que a gente sempre dá de dica para os pais é não deixar o filho com o celular completamente desvigiado. É menor de idade? É criança? Às vezes até adolescente está participando de algum grupo, participa de jogos? Não é proibido jogar, mas tem que ser sob supervisão dos pais, porque às vezes a criança ou o adolescente entra ali numa teia de ameaça, às vezes começa com uma ameaça pequena, isso vai aumentando e quando vê o adolescente ou a criança já estão ali completamente envolvidos com vídeos enviados, fotos enviadas, esses criminosos muitas vezes se valem de informações que eles adquirem na internet para ameaçar esses menores de idade, como o nome dos pais, nome das mães, endereço onde residem, coisa que está aí no banco de dados da internet, mas que para uma criança é uma ameaça muito grave. Então diante desse mínimo de informação que o criminoso passa, ele consegue uma foto da criança, ele consegue um vídeo, ele consegue que ela realize um desafio, nesse caso aí que a gente está trabalhando, sacrifício de animais, automutilação. Então a gente, a polícia trabalha para coibir esse tipo de crime, mas a gente conta também com o apoio da sociedade, das famílias, para que verifiquem o que seus filhos estão fazendo na internet. Delegada, e é importante também fazer um alerta para as pessoas que recebem esse tipo de material. O fato de você ter ali no seu celular, no seu computador, já configura um crime, então a pessoa deve acionar de imediato a polícia civil. Sim, o armazenamento de imagem, de conteúdo sexual, infanto juvenil, ele é crime por si só, basta armazenar. Ah, mas eu recebi em um grupo que eu participava, recebeu, assistiu e manteve ali no seu celular, você está praticando crime de armazenamento. O que fazer? Ah, participa de um grupo de pornografia adulta na internet, a gente sabe que existe. E dentro desse grupo mandaram vídeos de supostos crianças ou adolescentes. Imediatamente compareça à delegacia mais próxima de sua residência para relatar os fatos. Ou aqui, se for em Goiânia, na delegacia de repressão a crimes cibernéticos, que nós saberemos como agir e investigar essas pessoas. Delegada Marcela Orsay, muito obrigado pela entrevista. Tá aí, Oloares, a doutora Marcela fez alertas importantíssimos para os pais que devem vigiar o que os filhos estão fazendo no computador, no celular, porque a gente sabe que por trás de joguinhos existem muitas pessoas, adultos mal intencionados, prontos ali a praticar o mal contra essas crianças. Pois é, Divini, lembrando o seguinte, menor de idade não tem esse negócio de invadir privacidade, não. Enquanto pai e mãe foram responsáveis, tem direito de saber com quem e o que o filho está conversando na internet e de que forma que ele está agindo. Obrigado, Divino. Parabéns aí à polícia.